Olá, a preocupação com os vereadores dos municípios sergipanos, a verdade é que eles sabem de fato os pleitos da população de cada cidade do estado de Sergipe veio à tona, inclusive aqui depois de uma indicação do deputado Luizão Dona Trump, que pede ao governador do estado a criação de uma ouvidoria dos vereadores. Deputado Luizão já está aqui comigo e vai conversar um pouco sobre esse assunto. Deputado Luizão, do que se trata essa ouvidoria que o senhor pediu durante a votação aqui, através de uma indicação, para que o governador criasse esse meio de comunicação entre os vereadores que fazem o Legislativo Municipal e o Poder Executivo Estadual? Do que se trata? Na verdade, é criar uma ouvidoria para que os vereadores de todo o estado de Sergipe tenham um canal direto com o governo do estado. Até porque são os vereadores ali que convivem o dia a dia com a população, que conhecem de perto a demanda da população e tem situação que só resolve através do governo do estado. Por isso a importância dessa indicação que eu fiz, para que o governador crie essa ouvidoria, para estar ouvindo esses vereadores aí, para que eles possam trazer a demanda e não fique pegando chá de cadeira, hoje não dá para atender, amanhã não dá e fica nessa situação. Por isso que é importante a criação dessa ouvidoria, para que eles possam ter o canal direto com o governo do estado. Para que possa resolver várias situações e trazer também várias situações dos seus municípios, das suas regiões, ao conhecimento do governador. Porque, como eu acabei de falar ali na tribuna, às vezes a gente não sabe o que está acontecendo, porque não tem como a gente estar em todo lugar. E o vereador, como é o representante ali, que está mais próximo do povão, é que conhece de perto a situação. Por isso a importância de que seja criado um canal direto entre os vereadores e o governo do estado, para que eles possam passar a sua demanda, para o governador resolver os problemas. Por isso a importância dessa indicação que eu fiz, e eu tenho certeza que o governador Fábio Mitidieri vai abraçar essa causa, vai estar criando aí esse canal direto, através dessa ouvidoria, para que a gente possa dar um pouco mais de dignidade aos vereadores do nosso estado, que são pessoas que lutam, trabalham muito pelo povo sergipano, e está ali, recebe as cobranças também da população, e muitas das vezes ficam sem ter como resolver, porque são demandas da esfera estadual, e é necessário que eles procurem os meios corretos para poder estar resolvendo, que é o governo do estado. Por isso a importância da criação dessa ouvidoria. O deputado, está aí uma forma de setorizar essas cobranças, os serviços, os pedidos, para destinar às secretarias que têm a competência de resolver, organiza de uma certa forma, e os pedidos, essas lamentações, na verdade as buscas por investimentos, por melhorias em cada município, de acordo com cada secretário, para ajudar inclusive até a gestão do governador do estado. É, perfeitamente, porque às vezes um vereador chega no gabinete do governador, por exemplo, e ele traz várias demandas, que essas demandas demandam setores diferentes. Entendeu? Por isso a importância dessa ouvidoria, porque essa ouvidoria vai estar direcionando cada demanda para cada setor competente, para que seja resolvida aquela situação. Obrigado, deputado Luizão Dona Trump. Então agora é só aguardar mesmo esse pedido que foi feito pelo deputado Luizão, para que o governador do estado, Fábio Tidieri, possa adotar essa indicação e colocar em prática. A gente segue no estúdio.